E aí galera, Mirobo aqui e sejam bem-vindos ao making of da Ages, do álbum, não da música, da Decade Essa música é a terceira música do álbum e vamos lá gente, ela tem muita história Como eu falei, esse álbum tem muita história E vamos lá, vocês ficam se perguntando, meu Deus, eu quero a Ages, a música principal desse álbum, cadê o making of dela? E por dentro, ao meu ver, a Ages não é a música principal Essa é a música principal Aí você vai me perguntar por quê? Gente, eu fico muito feliz que eu tenho 13 mil inscritos agora E o que isso quer dizer? Quer dizer que 13 mil pessoas estão me seguindo por algum motivo? Estão me seguindo porque gostam do que eu faço? Estão me seguindo porque eu ajudei elas de alguma forma? Eu incentivei, eu fui aquele cara que falou Porra, meu, esse cara ensinou, eu vou fazer agora, pá, não sei o quê E ou seja, eu influenciei muita gente, eu fiz questão de fazer isso E muita gente me vê com aquela imagem, tipo Meu Deus, esse cara é muito foda, esse cara que me fez começar tudo Aí daqui a 10 anos você vai ser aquele produtor foda e rico E vai lembrar de mim talvez um dia, quem sabe A Decade Eu fiz ela exatamente 10 10 anos depois de que eu vi um vídeo desse um cara que me fez começar a produzir E a Decade não passa de uma recriação da música dele Então eu não tenho o que mostrar praticamente no making of É logicamente a parte da drop que eu, essa aí eu que fiz, né? Porque, ah... Então se você quiser ver um making of de verdade dessa música Um making of de 10 anos atrás dessa música Fique feliz pra clicar nesse link da descrição Esse foi o vídeo que eu vi há 10 anos atrás que me fez começar a produzir Exatamente esse vídeo E eu até mandei uma mensagem pro cara Logicamente depois de 10 anos mostrando essa música pra ele Ele ainda não viu, ele é um cara que não produz já faz 4 anos Mas eu fiquei muito feliz E ficaria muito feliz se ele respondesse, é lógico E... O vídeo que vocês vão ver é lá do FL3 FL3 Vocês vão ver como que é a putaria Dá uma olhada na como que era a playlist da FL, velho Era um bagulho muito zoado Então... Todos os sons que vocês vão ouvir aqui são mais similares o possível Dos sons que o cara usou E... Todos eles eu criei Tipo, naquela similaridade Tipo, eu ouço um som, eu recrio ele Todos eles Esse Light Bass tá muito bom Mas a parte que, lógico, é minha Essa parte da Drop Toda ela, toda ela É, vocês já conhecem Então vamos agora pra um pouco de Sound Design Porque essa música Electro Ela tem Sound Design Eu não preciso mostrar os... Eu vou mostrar os Chords sim Porque ele não cria os próprios sons Chords foi feito no Seeran Por quê? Olha gente, sinceramente porque deu vontade E também por um outro motivo específico A Chords do Cara Eu tô falando tudo isso porque Lógico, eu tava tentando recriar a música do cara Lógico, é uma música 10 anos... Com uma tecnologia de 10 anos à frente É... O Chords do Cara O Super Soul do Cara Na verdade Que eu queria Ele tem muito unison Muito mais que 9 vozes Que o Hammer me proporciona E o Serum Ele proporciona até 16 Então tá aí por um motivo E o Serum Ele tem um Envelope Esse Envelope ligado No meu Low Pass No meu filtro Ou seja Se eu deixo tocar por muito tempo O filtro desce Bem simples E... Compressor E reverb Isso ó Depois nós temos o Synth Bass Não, pera O Bass primeiro Esse Bass aqui Pra ser bem sincero Esse Bass não existe Eu mesmo que fiz Não existe na música Pra ser um Bass lógico Dividido por 4 Ele é uma só Wave Normal Eu usei o meu Setup de unison Normal pra Bass Só duas vozes Com um Penny bem baixo Um Pitch bem baixo também E Chorus Pra ele se mexer um pouco E é basicamente isso É bem simples mesmo Porque eu nem queria Que ele estivesse aqui Depois nós temos a Lead Como é que faz mesmo Eu sabia tocar no piano Mas eu tô sem ele aqui agora A única parte que eu mudei na música Foi esse finalzinho aqui Só A Lead foi feita no Armor É uma Saw Wave Normal Com muito Harmonizer Muito Mesmo Não tem nada aqui Muito Harmonizer Logicamente Pra aumentar o efeito De finura Ele tem pluck sim Um pluck bem baixo Bem baixo mesmo Compression Ele não tá na compression Mais forte Tá mais fraca Na mais fraca Na verdade Que é a Warming E a Limiting Não é a mais fraca A Limiting nem é uma compressão De volume Então Cuidado A Warming é a mais fraca Apesar de ela estar no máximo Tá baixando um pouco A alta frequência Porque a alta frequência Desse som é muito forte Por isso que eu coloquei Um pouco de pluck Eu coloquei depois E sim Eu lembro de tudo isso O pessoal fica Meu Deus Você fez sete músicas Como é que você vai lembrar Do que você fez em cada uma Eu lembro É minha Eu tenho orgulho Agora O Light Bass Que é esse Synth Bass Ele É um som Que eu fiquei muito orgulhoso De fazer Porque ele é um som principal Como é que era mesmo Ah Eu não lembro Como é que toca Sabe É assim mesmo E percebam que A velocity Das minhas notas Estão bem diferentes Quando vai tocar A parte de baixo Que é a parte Que o legato Pega Pum Ele aumenta o som Justamente pra sair o legato Eu quero que esse legato Apareça Então vamos lá Isso é um bass É Dividido por quatro Então tecnicamente É um bass É uma saw wave também E Ele tem bastante unison Isso É tipo um bass Só que Sem Ser um bass Sem ser aquele bass cortante Eu errando as notas É incrível O local EQ Eu aumentei um pouquinho Só o tom fundamental Pro bass Que é um pouco mais potente Um pouquinho mais Tipo Quase nada mesmo E também mexi No volume Justamente porque Novamente pra aumentar O som do legato As minhas notas São bem curtas Então a segunda nota Bateria Aqui Viu Legato Lógico Eu queria né E Low pass Cortando metade Das frequências Mas se eu não me engano Exato Eu botei o harmonizer Na tab de advanced E eu coloquei o harmonizer Depois do filtro O que isso quer dizer Que o som realmente é filtrado O normal é assim Meu som iria ficar desse jeito Não é o que eu queria O harmonizer Depois do filtro Quer dizer que O harmonizer vai pegar Essas frequências E vai criar Harmônicas De acordo com Essas frequências Com isso A alta frequência Que você escuta São simplesmente Do harmonizer Por isso que ele está tão alto É E Temos aqui na Tab de effects Nós temos distorção Para criar mais A alta frequência O chorus Ele é ligado E desligado É em uma parte Específica Por termos de mixagem E Compression Ela está na hitting Não está na mais forte Está na do meio Mas ela está bem forte Yeah E É basicamente isso O Reese Bass O Reese Bass Ele é um bass Do Dubstep for Life É o número 2 Então se você quiser Dá uma olhada Vai lá Hello Pass Reese É só ir na lista De reprodução Do Dubstep for Life Que você encontra ele Yeah Do dance Que é esse cara rosa Aqui E eu não posso mostrar ele Porque ele está No meu sound pack Então Foi mal Monster É esse cara aqui Ele é o meu monster Normal do serum Opa Não está tocando Ah Sim Pronto Isso é basicamente Uma wavetable Que já vem no serum Que é a monster 1 Com distorção em hyper Hyper dimension Ele é Traduzido em Echo E unison Então é É uma wavetable Com uma distorção No caralho Echo E unison Depois nós temos Mais um bass Do Dubstep for Life É o vocoder bass Dubstep for Life Número 3 Então se você quiser É só dar uma olhada lá Depois nós temos O FM bass Que é esse cara Vermelho aqui Ele é basicamente um operador Quase triangular Ele é tipo uma onda Uma sine wave Meio distorcida A 0.5 Que passa Que é modulado No caso Por outra sine wave Igual A 0.5 Também E depois Essa sine wave Segunda Que está sendo modulada É modulada Por uma terceira Que é um raise É uma sine wave normal A 8.0 Ou seja Criando um raise E é daí Que vem esse som E depois No final nós temos A parte orquestral O celo E tal Que é a do east-west Então não preciso nem mostrar E nós temos Essa lead Super forte Essa lead aqui Ela é Uma layer Armor e Serum Eu vou Mutar o Serum Para vocês ouvirem Como fica do Armor E agora Eu vou mutar O Armor Para vocês verem Como é que fica No Serum Juntando os dois Fica perfeito E eu gostaria De mostrar O que eu fiz No Armor Porém É um processo Meio complicado Tem duas abas E tudo mais Então E tem um Harmonic Unison Page Um uso incrível Do Harmonic Unison Page Um uso totalmente Largo Que eu peguei o lápis Aqui E fui desenhando E esse é o formato Que deu Quem não sabe Harmonic Unison Page O quanto de Unison Você quer em tais Harmonicas específicas Que você mesmo Arca no gráfico E é E o Serum Eu acho que não tem Nada específico Para falar dele Ele só tem um sub Tem um sub saindo E é Basicamente isso E como eu falei Gente Se você ainda está vendo O vídeo É porque você não Clicou no link Da descrição Mas clique no link Da descrição Caralho Para vocês verem O making of De verdade Dessa música Então É Se você gostou Do vídeo Clique no gostei Se você realmente Gostou do vídeo Vai no link De baixo Se você Não gostou Do vídeo Não vai no link De baixo Ou vai mesmo Eu aconselho Todo mundo No link De baixo Clique no não gostei Se você não quiser E se inscreva No canal Para ver Mais vídeos E vídeos Que realmente ensinam Depois dos making of E é isso Gente Valeu E Falows